Começando pela equipe que joga em casa, o Campo Mourão, com 22 Renato, 3 Selbach, 10 Cabreúva, 21 Caio Barros, 99 Caio Júnior, o treinador Sérgio Lacerda, que comanda essa equipe que joga em casa. Passando para o outro lado agora, os iniciais da equipe do Marechal. Tem aí a responsabilidade de entrar em quadro, iniciando 98 Obina, 18 Neto Veiga, 11 Beto, 33 Sidney e 1, isso mesmo, Dud. O treinador é o Roberto Nunes, também conhecido como Beto Nunes, treinador da equipe do Marechal. Epsilon Underline, Pacheco, você manda, marca, arroba TVN Esportes e vem com a gente. Bola já rolando, sai na sua quadra de defesa, equipe do Marechal. A saída já apostando no jogo com Obina, já na velocidade, o goleirão tem espaço na ala direita, ele bate! E foi de índio, é do Marechal! A opção na troca do goleiro que estava entre os iniciais, o índio avançou pela ala direita, foi com tudo e finalizou, veja aí! Bate, rezante e ela vai para o fundo do gol, índio! Impressionante, deram espaço, o goleiro avançou e bateu! Além da pancada e ela morre no fundo da rede, alterou os seus iniciais, o Beto Nunes, o índio foi... Relâmpago em Campo Mourão. Impressionante, gol relâmpago, para botar ainda mais fogo no jogo, né? E está aí a confirmação, realmente o índio, a gente tinha entre os iniciais, o Obina, o índio estava em quadra, já fez o gol e sai ali para ser atendido. Olha a equipe, é chegada para o gol de empate do Campo Mourão, a bola sai! É um jogo que promete, promete muito espaço, cai o Júnior, rola mais atrás, cai o bala! A pancada e a defesaça agora do Obina! É a pressão, retomou a equipe do Campo Mourão, a pancada e o Obina pega! É bola para a equipe do Campo Mourão, vai em busca do empate, que jogo é esse? Fantástico, bola rolada para trás, vem o bate para o gol, ela sobra ainda com o Samba que traz para a direita, desvia na marcação. Agora vai na pressão rápida a equipe do Campo Mourão na sua quadra de defesa, tentou o passe o Caio Júnior, tentou com o Renato, a ligação uma quadra a outra, ela sai. É o melhor futsal do mundo ao vivo e online! Funcionou o passe, a chegada ali no pivô que foi o Fabinho! Ótima jogada do Tom agora, botou a bola no pivô e foi para bater, o Fabinho deu o tempo certo, botou o Dom em ótima condição, o Tom de finalizar. Tom volta um pouco mais atrás, aí o Fabinho já domina, dá o passe, Darissi domina no centro de quadra, Thomas, leva essa bola na ala direita, acha o passe entre as pernas, que lance! Que enrolada de calcanheiro, Darissi finalizou e o Obina faz uma defesaça! Que jogada espetacular, o passe está entrando no pivô, Sandrinho, e olha o gol! Gol! De Fabinho para o Campo Mourão! Para deixar tudo igual, para colocar ainda mais emoção nesse jogo que está um espetáculo! Veja aí ó, cobrança rápida do Darissi, e ela desviou, nem foi o Fabinho né? Ela nem precisou que o Fabinho desviasse. É, um lance de sorte né? Realmente, olha lá, o Fabinho estava nela, mas ela acaba... Domina leva essa bola, com a canhota, traz para o meio, variou para o pé, bom! Aí o passe do Tomas, a devolução para ele, o chute para fora! Mais uma conexão perfeita com o pivô, e dessa vez o Fabinho! O Fabinho já desde a primeira vez, na primeira troca, entrou muito bem no jogo né? O Fabinho, que assim como o Caio João é um pivô de referência, mas o Fabinho segurando bem a bola, e principalmente esperando o tempo certo, o tempo correto dos seus companheiros darem o balanço e chegarem para... 1 e 47 restando! Estava lá preciso na marcação, o Malcom! Vem a cobrança para o meio, desvio do Tom! Gol! Gol do Campo Mourão! Vale a eficiência e a esperteza, e que bola no meio, o Tom estava ligadaço, veja aí o detalhe! Juninho e o Tom, tocando para o fundo do gol! Vira que vira o Campo Mourão, está na frente, Campo Mourão 2, Marechá 1! É mais um gol de bola parada né? O Juninho bateu essa bola ali em meio... Giro rápido do Tom para o meio, olha a bola chegando lá na direita, ela sai! 30 segundos restando, alô Fabinho, prepara hein Fabinho, prepara que esse povo é morto de fome hein? A nossa equipe vai que vai, os caras vão a pé na casa do Fabinho para dar mais fome hein? Primeiro vai ter aquele futsal né? Sim! E vamos que vamos! Vamos deixar só... Está acabando né? Acho que está passando aí, Deus quiser daqui a pouco todo mundo... Lacerda lembrando que o Sérgio Lacerda chegou a pouco né? O treinador do Campo Mourão era o alemão, que também fazia um bom trabalho... E olha aí, já no início, saída erradaça do Obini, a mão fora da área, a arbitragem já pega e tem uma... Deixa o jogador um pouco mais a fundo ali para fechar o ângulo, fechar o espaço para uma possível finalização... Cabre, Uva, rolou, vem o chute e a defesa do Obini, estava sozinho o Caio Júnior... Sozinho! Chutou com muita liberdade né? Alguém tem que sair para tentar travar o chute do Caio Júnior... Está certo que o Caio Barros chamou a atenção do Neto Veiga ali no primeiro momento né? E aí o Neto preocupado com o Caio Barros... Olha o passo, olha a finalização de novo, a defesa do Obina... Mais uma nesse duelo, Caio Júnior e Obina... E mais uma vez, bola parada né? Como está defendendo mal essas bolas paradas da equipe do Marechal né? Tô no domínio, Obina é obrigado a rifar um pouco essa bola... Gê de cabeça, deu certo a conexão à frente, olha o Gê... Perdeu! Perde a chance do empate para a equipe do Marechal... Veja aí a bola rolada, é o famoso faz e me abraça, mas ele nem fez e nem abraçou... Aí não pode né? Aí vão matar o Beto Nunes do coração... O Malcom é o que você disse, ele rolou para o Gê e falou... Vai Gê, faz e me abraça... E o Gê tem feito muitos gols pela equipe do Marechal... Inclusive era um dos alas também que estava concorrendo aí para o prêmio da seleção do mês de junho... Mas agora pegou muito mal na bola e a ação da equipe... Bola tocada na frente, Thomas bate a defesa do Obina... Recuperação agora da equipe do Marechal que tenta sair nessa quadra ofensiva... É um ataque rápido, bola esticada... Neto Veiga bate o desvio, o Renato pega... É lá e cá, é o que se transforma o jogo nesse momento... Chute do Neto Veiga, deu aquela resvalada no jogador adversário... Mostra também que o Renato está ligado... Primeiro o Obina... Obina faz grande defesa, contra-golpe rapidíssimo... Toque do Malcom, olha a finalização do Neto... Opção de goleiro linha realmente... Neto Veiga já deu passe a Chubiro... No fundo, boa conexão... O giro rápido, chute, cruzado, desvio... Gol... Do Marechal... Giro do Dud no fundo, chute para o meio... E a definição a gente vai ver agora... Parece gol contra do Caio Barros... Olha lá, vamos ver... O chute... E pega realmente ali... No jogador da equipe do Campo Mourão... Para a gente conferir de novo... Esse erro de passe... Biro de frente, bateu... Pegou o goleiro, largou... Pega de novo... O Renato... Espetacular o goleiro Renato por duas vezes... Na primeira vez a defesa... Depois voltou com o Sidney... Veja aí... Pega o Renato... Depois o Sidney... Renato de novo... Aí a gente valoriza o treinamento de goleiro... É isso... Toda essa equipe... Em torno dessa grande defesa... Exatamente, né... Hoje temos ótimos treinadores de goleiros... Trabalham muito bem os goleiros... A bobeira na saída de bola do Darissi ali... Não pode dar essa bobeira... Olha aí o Sidney... A lambida para a canhota... Ele bate para fora... É um jogo quente também... O Marechal vai subindo ainda mais o seu ímpeto... E olha o Renato pagando geral... E depois que o Marechal fez o seu gol de empate... Aquele gol contra do... Já tocou a frente... Fez a parede e protegeu bem... O Malcom Baez deu contra a... Golpe... Agora não tem nem o que falar... É falta em cima do Caio Júnior... Aí Sandrinho... Falta a clara do Neto, né... Eu só não entendi essa pisada do Neto Veiga, né... O Neto acabou pisando... E aí o companheiro já tinha passado... Autorizou o arbitragem... O Caio Júnior vai para a bola... Ele vai de pé direito... Ele bate... Defendeu o Obina... Faz a defesa o goleiro do Marechal Sandrinho... Cresce o Obina... É bom no pênalti... É bom no tiro livre de 10 metros... O Obina é um jovem... Mas um jovem... De muito talento... Muito valor... É um ótimo goleiro, né... Cresceu... Tirou o ângulo do Caio Júnior... Que tentou virar o pé... No último momento... Tirou... Tentou tirar do Obina... Olha o voleio de novo... O Obina de novo... Mas o Obina pegou muito bem... Com os pés... O Obina que é um goleiro grande, né... Então ele ocupa... Bastante espaço... Olha lá... De novo com os... Outra ala... Thomas... Já domina... Dá o passe na ala direita... Olha o Seu... Aqui entrando pisando com a canhota... Traz para a direita... E bate cruzado... A defesa do Obina... Mas olha a instrução do treinador... Era exatamente o que a gente falava, né... O Thomas chama aqui a jogada... De repente dominar e fazer o gol... Já que o... Olha um dois funcionando... O Tom... Levou... Dividiu... A bola sobra ainda... A finalização pode ser... Obina de novo... Que chance teve agora o Caio Júnior... Bola para a equipe do Campo Mourão... Vem o chute... A defesa do Obina... Puxa o contra-golpe... Rápido... Olha o chute para o gol... Renato... É lá e cá agora... Nessa reta do jogo... Neto Veiga... Toca essa bola na direita... Bola retornada com o jogador... Que serve a equipe do Paraguai... Bola tocada mais atrás... Olha o G... Achou o Índio no fundo... Ele bate... A defesa do Renato... O Índio de novo colocou... Olha a chance do gol... Dixon... Gol... Do Marechal... Está aí vibrando muito o Dixon... Com participação fundamental... Porque todo dia é dia de... Todo dia é dia de Índio... E hoje mais do que nunca... Raoni... Esse goleiro do Marechal Índio... Tem cheiro... Tem faro de gol... É só ele entrar na área da equipe adversária... Que o Marechal... E era para ele ter feito gol ele... O Renato fez uma ótima defesa... Porque ele dominou... Ameaçou meter para dentro da área... Mas... Caio Barros... Tem opção de passe com o Selbach... Bola triangulada rapidamente... Olha o chute... O desvio no meio do caminho... Chega a marcação para tirar... Olha a equipe do Marechal... Para fechar a vitória... Gol de Gê... É o sétimo dele na Liga Nacional... Para concluir a vitória do Marechal fora de casa... Para somar pontos importantes... E para cravar o quarto no placar... Para se redimir daquele gol incrível que ele perdeu... Mas o Gê parece que gosta de fazer gol só no finalzinho... Os gols decisivos... No apagar das luzes... Vai lá...